Lucas capítulo 5 verso 27 a 32 diz assim Depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe segue-me e ele deixando tudo levantou-se e o seguiu fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos dizendo porque comem e bebem com publicanos e pecadores e Jesus respondendo disse-lhes não necessitam de médicos que estão sãos mas sim os que estão enfermos eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores ao arrependimento Cristo disse uma vez que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido e nós temos visto alguns casos assim estamos seguindo uma série de encontros com Cristo e vimos como Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo e ele nasceu de novo como a mulher samaritana ele disse para ela beber da água da vida que ele tinha a lhe dar e ela bebeu aquele oficial romano que viu o seu filho ser curado a quilômetros de distância creu também ele e toda a sua casa e vimos o cego de nascença ser curado da sua cegueira física e da sua cegueira espiritual em dois encontros distintos e agora vamos ver mais um caso mais um caso premeditado em que Cristo vem buscar e salvar ele procura encontra e salva é isso que ele fez com este homem também que aqui é chamado de Levi mas no evangelho de Mateus é chamado de Mateus por que isso? porque normalmente quem lidava com os romanos tinha sempre um nome dele hebraico que era Levi mas também tinha um nome um outro nome mas uma outra especulação também é que o Senhor teria dado esse nome a Levi o nome de Mateus Mateus significa o dom de Deus então vamos ver aqui em primeiro lugar Cristo encontra e chama Mateus no verso 24 verso 27 nós vemos isso Cristo encontra e chama Mateus veja o verso 27 depois disso saiu e viu um publicano isso não é por acaso irmão não é por acaso Jesus estava procurando esse publicano e sabia onde ele estava e foi a seu encontro esse encontro esse encontro aqui não foi uma coincidência ele viu aquele publicano que ele estava buscando e saiu de onde estava para encontrá-lo agora nós vemos nesse versículo 27 que o chamado de Cristo aqui nós vemos Cristo chamando ó vemos que o chamando Levi e nós vemos que o chamado de Cristo é para pecadores nota bem verso 27 depois disso saiu e viu um publicano para quem não conhece a Bíblia para quem não conhece os tempos da Bíblia não entende o que é um publicano mas para quem já está acostumado sabe que um publicano era um cobrador de impostos que ele era um funcionário de Roma sendo judeu e ele era realmente considerado um traidor da nação e além de tudo ele era corrupto como os políticos de hoje não é? mesma coisa o sentimento que nós temos para com os políticos era o sentimento que os judeus tinham para com os publicanos traidores e homens desonestos corruptos que roubavam o povo para se enriquecer esse homem que ninguém nenhum judeu o convidaria para fazer parte de algum grupo com ele é chamado por Cristo então irmão se você está aqui na igreja você é crente você é membro da igreja foi batizado nunca esqueça Cristo chama pecadores Cristo veio para morrer por pecadores nós somos pecadores a quem Cristo veio salvar então aqui está um publicano um homem de má fama um homem que não era nem recebido na casa de ninguém não podia entrar na casa de ninguém ninguém gostava deles e porque não era muito sem culpa isso não sabe? eles eram realmente traidores da nação eles eram corruptos no Talmud eles eram chamados de ladrões e além de tudo eles se envolviam em todo tipo de moralidade depravação indecência e alcoolismo e outras coisas mais quando um judeu queria falar que alguém era pecador o chamava de publicano e Cristo chama esse homem o chamado de Cristo é para pecadores e ele vai explicar mais depois mas ele inicia logo aqui o chamado de Cristo também é pessoal diz o texto que ele viu um publicano chamado Levi e é esse que ele vai chamar esse homem chamado Levi ele vai falar diretamente com ele o chamado de Cristo é pessoal você que está aqui nessa noite Cristo te chama hoje Cristo tem te chamado cada dia da sua vida especialmente aos domingos quando você vem à igreja Cristo está te chamando pelo seu nome ele mandou que a igreja fosse por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura todos os seres humanos é ofertado o evangelho mas isso é um por um ele chama você eu não vou falar teu nome aqui para você não ficar constrangido mas em vez de Levi você bota aqui ó depois disso saiu e viu um publicano chamado bota o seu nome aí porque ele está chamando você não, não, ache que não, eu estou de fora nisso aí eu sou neutro saia com eles não, é com você é com você e nós vemos também que esse chamado é para um total compromisso olha o que Cristo disse para aquele homem chamado Levi no verso 27 aquele homem que estava sentado na recebedoria e disse-lhe segue-me a expressão segue-me o que o senhor está querendo dizer é confie em mim se apegue a mim viva comigo aceite o que eu sou e o que eu fiz por sua vida creia em mim passe a fazer de mim passe a fazer de mim o centro da sua vida segue-me Mateus venha é um chamado para um total compromisso ele não chama para alguma coisa secundária ele chama para um compromisso real, verdadeiro, concreto, total e definitivo e esse é o chamado de Cristo ao pecador vemos agora Mateus reagindo ao chamado eu quero que você entenda nessa noite Cristo está chamando você e você tem uma reação para esse chamado por mais que você não perceba você está reagindo porque se você até agora não fez como Mateus não atendeu o chamado você está dizendo o outro lado que é não quero não preciso agora não você está tendo uma reação não há neutralidade ou você está aceitando o chamado de Cristo ou você está rejeitando por mais que você queira ser neutro só tem uma das duas opções Mateus reage ao chamado e ele responde positivamente verso 28 diz e ele Mateus deixando tudo levantou-se e o seguiu veja irmãos os detalhes ele deixando tudo tudo o que? no verso 27 diz que ele estava sentado na recebedoria o homem era rico porque não havia publicano que não fosse rico o homem era rico o homem era rico estava no meio da sua do seu trabalho desonesto estava no meio da sua corrupção no meio do seu roubo ele está ali e Jesus com seu poder maravilhoso com o chamado eficaz do Espírito Santo ele toca tão profundamente em Mateus que ele se levanta ele ele deixa tudo no meio do trabalho não passa nem o serviço né? vem cá ô fulano ó tem tanto aqui tem tanto aqui é isso não, não, não ele deixa tudo naquela mesma hora como se tivesse sido hipnotizado hipnotizado pelo amor de Cristo Lucas é o único que usa essa expressão deixando tudo quando o próprio Mateus e Marcos falam dessa história não falam deixando tudo creio até por humildade Mateus evitou falada de si mesmo como alguém que fez um teve um grande ato de abnegação porque ele teve ele deixou muita coisa muito provavelmente Mateus era o mais rico dos apóstolos talvez fosse o único rico mas o fato é que ele deixou o seu trabalho a sua riqueza deixou tudo e a mesma coisa o Senhor Jesus chama para você deixar tudo a sua velha vida o seu pecado as coisas que você faz que não agradam a Deus todas as suas opções erradas o Senhor chama deixa tudo deixa tudo isso e me segue ele disse que deixando tudo ele levantou-se é outra palavra na Bíblia que é muito usada figuradamente simbolicamente ele estava sentado e a Bíblia fala que aquele povo estava sentado na região e sombra da morte em Mateus capítulo 4 ele estava sentado nas trevas lá no seu trabalho corrupto então ele se levanta e a Bíblia fala sobre esse levantar Deus fala a Ezequiel ponte em pé e falarei contigo e ele disse que o Espírito entrou nele e o levantou eu creio que o Espírito de Deus entrou em Mateus e o levantou ele se levanta daquela estagnação daquela vida vida sem propósito que ele estava vivendo e ele se levanta cheio de ânimo e simplesmente o seguiu seguiu Jesus que coisa maravilhosa a forma correta de atender ao convite de Jesus segue-me é arrepender-se de ser pecador deixar tudo levantar-se e apegar-se a Cristo para sempre esse é o chamado de Cristo esse é o chamado que você recebeu irmão para sempre agora essa foi a reação dele ele levantou e seguiu só que ele tem uma outra reação muito interessante no verso 28 29 diz assim fez-lhe Levi e a gente aqui é um pouco enganado pelo português quem não está muito acostumado com português fez-lhe Levi a pessoa passa e lê assim fez-lhe Levi e não é fez-lhe Levi esse lhe significa que Levi fez ao Senhor Jesus um grande banquete fez um grande banquete para o Senhor Jesus fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa uma grande festa por aí você vê como ele era rico e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa quer dizer Mateus dá um banquete e chama seus antigos companheiros de trabalho muito interessante né o que que estava acontecendo com Mateus três razões prováveis primeira ele queria honrar a Cristo ele queria honrar a Cristo com um grande banquete e convidando muitas pessoas para homenageá-lo para honrá-lo ele estava querendo honrar com esse banquete engraçado que esse banquete vai ser desonrado pelos israelitas da época mas ele fez isso com intenção de honrar o Senhor outra razão ele estava cheio de alegria quem está alegre faz festa não é ele estava muito alegre olha que ele tinha deixado tudo tinha perdido a profissão dele nunca mais ele poderia voltar a ser publicano era diferente de Tiago João André e Pedro que podiam voltar a ser pescadores se nada desse certo mas ele não podia mais ser publicano ele não tinha mais profissão ele tinha acabado com a carreira dele e ele não estava lamentando não estava triste não estava arrependido ele faz uma festa ele está feliz ele está alegre e a terceira razão é que ele quer apresentar Jesus para os seus amigos foi falado isso aqui hoje no início do culto nós vimos uma série de discípulos que foram chamando uns aos outros para apresentá-lo a Jesus aqui Mateus fez isso eu fui publicano eu sei que vida miserável é essa eu estava perdido eu encontrei a salvação agora eu quero que meus amigos também encontrem que eles também sigam o mestre e aí nada melhor do que fazer esse grande banquete que iria atrair os publicanos aos montes porque eles adoravam festas olha que estratégia de Mateus eu fico me perguntando você e eu que fomos salvos nós ainda estamos alegres por ter sido salvos nós procuramos apresentar as pessoas a Jesus porque esse homem Mateus com certeza ele estava preocupado com os seus amigos perdidos você ainda se preocupa com seus amigos perdidos eu sinto um clima no ar no Brasil e no mundo da igreja evangélica que ela tanto está fazendo festa tanto está fazendo festa tanto está pregando bênção que ninguém mais se preocupa com a alma de ninguém simplesmente as pessoas não estão nem aí parece que como disse o Time há décadas atrás a revista Time americana escreveu congelaram o inferno e aí na na matéria eles dizem a própria igreja congelou o inferno é um simbolismo porque a igreja parou de falar da perdição dos homens parou de falar que existe o inferno e sabe o que acontece quando às vezes tem gente que fala assim poxa vai ficar falando de inferno você sabe o que acontece com uma igreja quando ela para de ouvir sobre o inferno ela não ama mais as almas ela não se importa vai todo mundo para o céu tem pastores do Brasil dizendo isso vai todo mundo para o céu o que os olhos não veem o coração não sente se você não ouve domingo após domingo que as almas precisam de salvação você vai esquecer o assunto e é o que está acontecendo e por isso eu pergunto você ainda se preocupa com os perdidos você ainda está naquela fase quando a gente começa que a gente é envergonhado a gente quer dar um folheto para a pessoa que está do lado do nosso do ônibus e quem é que anda em ônibus aqui agora isso é o mal quase ninguém anda de ônibus e nós perdemos oportunidades grandiosas mas quando nós andávamos de ônibus tinha aquela pessoa do nosso lado a gente queria dar um folheto ficava acanhado queria falar do Salvador se preocupava com as almas e hoje realmente parece que o inferno foi congelado que nós possamos rever isso aí como a irmã falou como é que está o nosso coração e como é que está o nosso coração com relação ao que está perdido tem você algum plano para alcançá-los tem você ser orado por isso tem você intercedido a Deus por eles Mateus teve essa ótima ideia eu tenho certeza a Bíblia não relata mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou há muitas vidas naquele banquete porque Jesus porque Jesus Jesus estava lá no meio de um bando de pecadores pervertidos Jesus estava lá para a surpresa de todos ele aceitou e foi bom aí a gente vai ver que os fariseus censuram Cristo e seus discípulos por terem ido a tal banquete veja o verso 30 os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos dizendo porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores veja os fariseus e os escribas eles eram os líderes religiosos de Israel os escribas eram os copistas da escritura eram os que estudavam as escrituras e transmitiam seu significado eram os comentaristas da época e os fariseus eram os maiores religiosos mais zelosos os mais dedicados e os fariseus consideravam que comer com impuros trazia impureza para si mesmos conviver com tais traidores e morais seria ser conivente com eles realmente irmão num sentido já vou mostrar para vocês que eles não estavam certos mas num sentido havia um fundo ali de verdade realmente se nós vivermos e convivermos e adotarmos um tipo de vida que estejamos sempre com pessoas que vivem no pecado e na incredulidade isso não vai nos fazer bem afinal o salmo primeiro fala isso na bem-aventurado o homem que não anda não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta a rodas dos escarnecedores e tem muitos salmos que Davi e outros falam não tenho procurado intimidade com aquele que não te ama nós temos que ser amigos de todas as pessoas temos que ajudar todas as pessoas mas para ter um relacionamento íntimo só se você estiver por exemplo num casamento se for seus pais se for seus irmãos você tem que conviver mas não é saudável para o cristão e para a sua fé que ele esteja sempre com incrédulos e compartilhando com eles ideias e pensamentos agora embora tivesse um pouquinho de verdade realmente se aqueles apóstolos por exemplo sozinhos ficassem sempre no meio dos publicanos eles iriam sofrer uma decadência espiritual mas aqui nós não estamos falando dos apóstolos nós estamos falando do Senhor e do Salvador Jesus Cristo então a coisa fica diferente mas eles murmuraram e reclamaram então o Senhor Jesus vai lhes dar uma explicação no verso 31 e 32 ele vai dizer o que ele estava fazendo ali qual era a sua missão verso 31 e Jesus respondendo disse-lhes não necessitam de médicos que estão sãos mas sim os que estão enfermos eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores ao arrependimento o que Jesus quer dizer com essas palavras como um médico tem um chamado para curar os doentes Cristo veio curar pecadores ele estava naquela naquele banquete não como um participante de mau comportamento de hábito pecaminoso mas ele estava ali para curar onde Jesus ia eu tenho certeza que ele tomava cena que todos paravam para ouvi-lo e aquele lugar que era cheio de pecado se tornava um lugar santo naquele momento porque o filho de Deus ali estava ele conseguia isso e na medida também que você conseguir entrar em certos ambientes e fazer valer a palavra de Deus ótimo fique ali mas se você não conseguir é melhor não ficar ali o tempo inteiro veja Cristo purificou o leproso quando tocou nele em vez de se tornar impuro por causa dele lembra que não se podia tocar no leproso para não ser contagiado e Jesus limpou um leproso tocando nele a lepra não passou para ele pelo contrário a virtude dele passou para o leproso em vez de se contaminar com seus pecados Jesus levava pecadores ao arrependimento ele estava levando a cura ele não estava sendo contaminado ele é santo ele não pode pecar não há como ele pecar não há ninguém que convença Jesus a pecar ele não participava com os publicanos nos seus pecados ele não fez algo que comprometesse seu testemunho mas usou essas ocasiões para ensinar para repreender e para abençoar ele tinha como entrar nesses lugares e não sair sujo ele tinha como conversar o tempo inteiro a bíblia fala que prostitutas e publicanos estavam sempre ao redor dele e os fariseus reclamando disso como é que ele diz que é o messias que ele é o santo e está no meio desse pessoal mas ele diz eu sou o grande médico eles estão doentes eu vim para curá-los eu não estou ali para me contaminar ou me manchar eu estou ali para levar a minha pureza a eles estou ali para abençoá-los essa foi a atitude do senhor a sua explicação que ele deu para aqueles escribas e fariseus agora vamos ver os erros dos escribas e fariseus são dois principalmente o primeiro e isso é muito interessante que muita coisa que Jesus fala está sempre assim muitas vezes está no profundo não está na superfície só quando você vê estuda analisa e lê comentários que você percebe primeiro o erro deles é que eles falharam como médicos é os escribas e fariseus falharam como médicos quando Jesus fala não necessitam de médicos que estão sãos mas sim os que estão enfermos ele está falando que havia ali naquela geração uma população que estava doente e não havia quem os curasse mesmo que Deus lá em Ezequiel e outros profetas havia chamado os pastores que eram os líderes da época para curarem as ovelhas eles não estavam fazendo isso eles eram os pastores da época e não estavam curando as ovelhas lembra quando Jesus ficou muito triste cheio de compaixão quando ele via a multidão e eram como ovelhas sem pastor os pastores existiam eram os escribas os fariseus os sacerdotes só que eles não agiam como pastores eles não iam ao povo eles se afastavam e consideravam todos ralé e não os ensinavam a palavra não levavam salvação a eles Jesus está dizendo vocês falharam como médicos vocês são médicos que não atendem pacientes médicos de internet vocês são médicos mas não estão cumprindo a missão de vocês e ainda criticavam o grande médico por ir as pessoas que estavam seriamente doentes eles não estavam fazendo o que eles deviam fazer ainda estavam criticando aquele que estava fazendo o grande médico das almas estava tratando os doentes enquanto eles estavam lá fora resmungando e reclamando de algo que eles não estavam fazendo irmãos como as pessoas são cegas nós já falamos sobre semana passada sobre a cegueira e aqui nós vemos escribas e fariseus completamente cegos eles não percebiam que eles eram os médicos da nação eles sabiam que eram os grandes mestres mas eles deixavam as pessoas doentes em seus pecados e não se aproximavam se comportavam como santarrões que se isolavam e não queriam contato com ninguém e Jesus disse para a gente ser a luz do mundo e o sal da terra como podemos ser luz e sal se não estivermos na sociedade veja bem todo crente deve agir no seu trabalho no seu colégio por onde for na sua família como luz ele não é chamado como a gente já falou agora há pouco para viver no meio do pecado aberto para isso ele não é chamado mas ele é chamado para entrar em contato com os pecadores colocar aqui um exemplo uma pessoa amada que você conhece pode estar numa hora à noite como essa totalmente embriagada ou drogada como é que você vai falar de Jesus para ele assim então você espera no outro dia de manhã quando ele já estiver sóbrio para falar de Cristo mais ou menos essa é a ideia quando a pessoa está ali no meio do pecado com uma multidão e com gente pecando e fazendo tudo que é abominável ao Senhor você não difícil você vai entrar lá para evangelizar é complicado é melhor você esperar uma melhor oportunidade que a pessoa possa dar atenção ao que você tem para falar agora pode acontecer aqui ou ali um milagre alguma coisa extraordinária mas o normal é esse então primeiro primeiro erro deles falharam como médicos segundo erro deles não esse é o principal esse não é só o erro dos escribas e fariseus é o erro de toda a humanidade não se viam como pecadores não se viam como pecadores aqueles que pensam estar saudáveis não procuram médico é o que o Senhor fala aí no verso 31 não necessitam de médicos que estão sãos quer dizer eles estão sadios não procuram médico e assim as pessoas que pensam estar saudáveis não procuram médico os que pensam ser justos não se arrependem e ele fala no verso 31 32 não vim chamar os justos mas sim pecadores ao arrependimento a pessoa acha que é justa a pessoa acha que é sadia espiritualmente ela não procura os fariseus os escribas e a humanidade em geral não tem nenhum senso profundo de pecado ou necessidade e essa é a primeiríssima razão porque as pessoas não se tornam cristãs ah você precisa aceitar Jesus para que? eu mesmo fui eu que falei isso para que? qual o problema? ah não você é pecador que? ah não você está perdido que perdido nada aí é por isso que a igreja está mudando a mensagem para dizer que você precisa aceitar Jesus para ser rico para ficar bem na família para ter a cura de todas as suas enfermidades a resolução dos seus problemas porque não está interessando mais a ninguém um Jesus salvador porque as pessoas não se veem como pecadoras perdidas o grande problema deles era esse você encontrava por onde Jesus andava ele era rodeado de publicanos e pecadores que admitiam que eram pecadores publicanos e meretrizes prostitutas admitiam que eram pecadores e mais ao largo você encontrava os religiosos ali só para poder atacar e acusar Jesus naquela época uma prostituta ainda achava que era pecadora hoje acompanhante acompanhante como dizia o Neymato Grosso ainda diz não existe pecado do lado de baixo do Equador nem do lado de baixo nem do lado de cima para a humanidade não há pecado pecado não existe ninguém é pecador ninguém está perdido não haverá juízo nenhum não precisamos de salvador quem não vê que é doente não tem como aproveitar se beneficiar do ministério do grande médico e na verdade eles não eram justos e ninguém é justo por si próprio eles precisavam ser salvos tanto quanto os cobradores de impostos mas eles não viam isso entende eles olhavam para os publicanos essa corja essa ralé mas eles não viam que eles próprios como Jesus falou eram como sepulcros caiados eram embelezados por fora mas por dentro eram cheios de tudo que era podre e impuro a palavra final de Cristo para esse assunto Jesus diz no verso 31 e 32 ele não veio para saudáveis e justos você viu que ele disse isso verso 31 não necessitam de médicos que estão sãos eu sou médico eu vim para os doentes os que estão sadios não precisam de mim verso 32 eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores por que ele diz que não veio chamar os justos porque não adianta chamar a pessoa que se considera justa chamar a pessoa que se acha boa ela não vai ouvir ela não quer saber Jesus veio para os doentes veio para os pecadores veio para quem necessita para quem percebe a sua condição e na verdade meus irmãos Jesus não conhece saudáveis e justos na terra tá o que ele estava falando aqui era ironicamente porque ninguém é justo em si mesmo os justos que hoje existem existem por causa do sangue de Cristo que os justificou ninguém em si mesmo é são ou justo mas Jesus está querendo dizer assim não necessitam de médico os que pensam que são sadios eu não vim chamar aqueles que pensam que são justos mas aqueles que assumem que são pecadores porque não no final das contas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Romanos 3 23 diante de Jesus o médico que visa curar o pecado todas as pessoas são apenas enfermas e pecadoras só isso ele veio curar enfermos e chamar pecadores ao arrependimento eu queria perguntar para você qual é o seu caso qual é o seu caso você é doente ou saudável não estou falando fisicamente não falando espiritualmente você é doente ou saudável você precisa do grande médico ou está bem imagina uma pessoa que está com câncer terminal foram feitos exames a pessoa tem um mês de vida mas ela acha que tem uma gripe uma gripe forte e aí ela vai se preparar não vai ela vai buscar alguma tentar buscar alguma solução não vai ela está gripada e pode ir todo mundo lá falar rapaz você está com uma doença não estou gripado não vou morrer exatamente o que acontece hoje as pessoas estão perdidas estão indo para o inferno você fala com elas não não que isso eu não vou morrer eu sou uma pessoa boa quando eu for lá se é que isso vai acontecer quando acontecer que eu for lá falar com Deus no juízo eu vou conversar com ele ele vai aceitar meus argumentos ele vai verificar que eu sempre tive uma vida boa as pessoas não vão a Cristo porque não vem necessidade disso e é aí que entra a pregação da palavra de Deus e o Espírito de Deus para fazer as pessoas acordarem desperta ó tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará você é justo ou pecador precisa de Jesus já respondeu o seu chamado já se arrependeu Jesus ele 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 muito interessante que ele chama pecadores mesmo desse tipo publicano só que quando ele chama ele diz aqui eu vim chamar os pecadores ao arrependimento hoje a igreja está confundindo isso não é não vim chamar pecadores para ficar como pecadores mesmo não 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 ele vem chamar pecadores para abandonar o pecado pecadores para se entristecer pelo pecado e para andarem uma virada em suas vidas para pensarem de novo que a palavra arrependimento é metanoia que quer dizer mudança de mente eu vim para mudar a mente de vocês eu vim para mudar a vida de vocês eu vim para Mateus por exemplo Mateus eu vim para te tirar dessa profissão corrupta e vim para fazer você um apóstolo e você vai escrever para mim esse livro abençoado chamado Mateus você vai deixar de ser o Levi corrupto para ser o dom de Deus o Mateus que serve ao Senhor com fidelidade eu vim para transformar as pessoas diz o Senhor eu vim para dar nova vida para mudar o coração e é para isso que o Senhor nos chama e Cristo está te chamando o que que você vai responder vai deixar tudo vai se levantar e vai segui-lo ou vai ficar parado no seu lugar por mais quanto tempo olha gente tem pessoas que estão aqui há anos 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 quando vai ser que você vai se levantar e vai deixar tudo e entregar ao Senhor a sua vida quando vai ser isso é fundamental que isso aconteça se é que você quer ter a salvação se é que você quer ser um servo de Deus abençoado e por fim entrar na glória celestial o que que você vai fazer Jesus está te chamando vai esperar até quando ah eu estou verificando aí eu estou vendo quando é que você vai buscar o seu batismo quando é que você vai realmente se entregar ao Senhor não eu estou pensando eu vou dar um tempo aí estou analisando não dê tempo porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem mais da nossa vida isso é uma questão que tem que se decidir já imediatamente olha Mateus estava lá na alfândega roubando os outros Jesus passou segue-me se ele ficasse assentado lá e não tivesse seguido o Senhor ele seria o Levi desconhecido para sempre e se perderia mas porque ele levantou deixou tudo e seguiu ele se tornou Mateus o apóstolo Deus quer fazer de você um grande homem uma grande mulher grande no sentido de servir ao Senhor e ser usado por ele Deus quer salvar sua alma hoje levante deixe tudo e siga o Senhor como o irmão Lucas falou Jesus não está aqui em carne e osso você pode perguntar como é que eu faço isso faça no seu espírito na sua mente ele está presente espiritualmente em toda parte aqui ele está aí do seu lado ele está aí falando ao seu ouvido sem que você precise buscar ele geograficamente fale dentro de você Senhor Jesus eu reconheço que tu és o salvador e que eu sou um grande pecador e eu quero me entregar nessa noite ao Senhor eu digo sim para o teu convite eu quero segui-lo eu quero serví-lo eu quero ser teu faça essa oração onde você estiver aqui e o próprio Cristo virá o teu encontro e você vai ver ele entrar no teu coração e mudar tudo na sua vida não precisa buscá-lo com seus olhos feche os seus olhos e busque-o quando você for para casa procure um lugar sossegado e fale com ele confesse a ele teus pecados e peça a ele que o cure você precisa de médico todo ser humano precisa o médico é Jesus